Alô? Sim? É só para dizer que vamos começar E também me estou a dizer que eu já fiz esta brincadeira na série passada Pronto! Tchau! Ele é o maior youtuber português, tem cerca de 4 milhões e 200 mil subscritores 201 mil, 202 mil, 203 mil, 203 mil, 203 mil... É isso que ele está sempre a somar Vamos receber com enorme carinho O Sarcásio! Grande homem! Como é que é? O que é que você está me vendo? Está tudo? Sim, está muito bem Um abraçinho de amizade Mas um gajo alto mesmo Só? Como é que é? Está tudo bem? Ih, está bem um bocadinho, amigo Não, pensavas que isto é assim Olha, que bom! Pensávamos que isto não havia água quente para mal É, pensava que era fria para caralho Quer dizer, é assim Começa quente Se a gente não alongar muito a conversa Já vai experimentar outra sensação Olha, usa o que quiseres Tens aqui o nosso sabonete de glicerina Já fiz Ora bem, Sarcásio, tu vieses da Venezuela, certo? Já Aos 11 anos Eu nasci na Venezuela e com 11 anos vim para aqui, para Portugal E ainda tens esse sotaque? Ou fazes de propósito? Não, 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 isto é mistura já, meu Porque eu também falo como é gente do Brasil e não sei o quê E já começo a misturar venezuelano com português e brasileira, uma coisa louca Os seguidores fervorosos são os brasileiros, não é? É, exatamente Mas tenho a maioria mesmo de Portugal Loucura É 60% de Portugal, o resto é de Brasilia Já vi 4 milhões de pessoas que gostam de ver as merdas que tu fazes Porque é merda Não é uma que não estou a aprender É merda engraçada Sim, mas é merda Mas é merda Ainda por cima, agora a merda vai aumentar Porque tu lembraste-te de ir viver para uma casa com mais... É isso 6? Ya, com mais 6 youtubers Vocês têm uma casa de um milhão de euros Uma casa de um milhão de euros Quem é que está lá a viver? Não, está lá o Ant O Ant? Está o Dark Frame O Ovelha Niga Também tem o Window E tem o Nurmoura Só gajos? A tua e gajas? Não, não tem gajas lá São proibidas as gajas lá E quem é que limpa a casa? É uma gaja Tinha que ser Coitada da senhora É uma senhora Mas está lá todos os dias? Está lá, vai lá todos os dias limpar a casa Coitada E fazer alguma comida De vez em quando Alguma comida de vez em quando? Se ela não faz comida, nós comemos no estume e serelaxo Olha, e gajas? Como é que vocês levam gajas? Porque o Ant tem namorado, não é? Como é que ele faz isso? Meu, tranquilo Vá-lo para lá Nós temos uma regra de proibição na casa De estar lá muito tempo com gajas Eles podem levar as namoradas Isso é como estar muitos homens juntos numa ilha deserta Sabes que isso mais tarde ou mais cedo Vai Não, mas basicamente aquilo Entram lá as gajas Passam lá meia hora, uma hora E depois têm que vazar Olha Os teus vídeos agora vão ser um bocadinho diferentes Vocês passam a vida a fazer merda uns aos outros lá em casa Exatamente Nós fazemos muita cena Tipo, em relação a apanhados Trollagens, entre aspas Esse tipo de cenas assim, estás a ver? Tipo, sei lá, fiz um vídeo Fiz um vídeo a pôr bombinhas de mau cheiro no quarto do Ant, por exemplo Isso podias-me ter chamado Que eu punha a mesma e não gastavas de dinheiro em nada E a cena é que eles vingaram-se e atiraram-me para a piscina amarrado Por exemplo, também São cenas assim, fazemos boas cenas assim Isto é uma espécie, se formos ver é uma espécie de casa dos segredos É, é uma coisa assim Mas se engajas E com alguns dramas do YouTube só O que é que são dramas do YouTube? Mano, o meu vídeo só tem 600 mil visualizações Vou-me matar É isso? É mais ou menos isso, já Quantas casas de banho? Ah lá em casa Acho que são quatro, se não me engano Vocês têm alguma tipo de balneário? Tipo, tomam banho todos juntos? Não é, mas já há um dos quartos que nós usamos mesmo Tipo, o pessoal que não tem casas de banho para tomar banho Vão lá e tomam banho Olha, exatamente por falarmos em casas de banho Vamos aos nossos compromissos publicitários Sanitana 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 Eu gosto de uma boa casa de banho Mas para mim, uma boa casa de banho Tem que ter bidé, não é Pedro Afonso? É por isso que a Sanitana tem Ótimos bidés para tu usares Como este Está bem, mas isso é uma Sanita Ah, então anda a fazer coisas no sítio errado A banho sabonete Tu eras um indivíduo muito entendido Em futebol Já, era por acaso antes do YouTube Eu era viciado mesmo em futebol Mas o que, jogavas ou só sabias? Não, sabia mesmo Qual é o teu clube cá? Bem fica Bem fica Portanto, tu eras um entendido em futebol Depois passaste a estar no YouTube Quantas horas é que tu dedicas ao YouTube por dia? É, depende, depende do dia Há dias em que eu posso passar tipo 16, 18 horas Hoje em dia não estou a pôr todos os dias Ponho tipo dia sim, dia não Mais ou menos Às vezes até posso passar mais tempo E ponho tipo só dois vídeos por semana Ok Mas é mais ou menos assim Depende da produção também do vídeo E da dificuldade que leva a gravar Neste momento também não podes andar na rua, não é? É, é complicado por acaso É impressionante, já viram? Para a malta que só vê televisão A cena é que já nem é na rua É que descobriram já a nossa casa E tipo, todos os dias têm por volta de 30 putes lá na porta da casa Estás a usar? Não, vocês não fizeram que não fizeste o vídeo do Airsoft Aproveita as pistolas Se não vão-te disparar os putes Ora bem, então para testar o teu conhecimento sobre futebol Vamos ver se ainda te lembras de algumas coisas E temos também um desafio para ti Basicamente o que vai acontecer é Eu vou-te colocar perguntas Se não souberes Levas com... A água está um bocadinho... Eu estou a fazer 5, estou a beber água Ah, ok Levas com... Vamos ver o que é que tu levas, se falhares Portanto, este vai ser o nosso momento Futebol, amor Coisa passa para coisa E futebol, amor Ora bem, neste momento em que nós estamos a gravar este programa Ainda está a decorrer o campeonato português Ok Se Benfica e Porto acabarem empatados O campeonato, com os mesmos pontos Qual é o critério de desempate? Quem é que ganha o campeonato? Se eu não me engano São os golos em casa Vamos considerar certo Não é os golos em casa É o gole-évora Já é a diferença Entre os golos marcados e... É uma parecida Pronto Como se chama A competição de seleções Que se realiza ainda este ano? Ai... É a Copa... É a Copa América, acho eu Uma coisa assim de género, não sei Não é a da América? A sério? É esta cena? Que era? F***, é se eu vim tomar banho? Exatamente Porra Então trata-te acertar Vamos à próxima Podes passar por água? Vá, tira lá a farinha Temos sarcásio com farinha Ui, que sexy E aí, agora ficou... Isso é bom Sabes que isso é tipo esfoliante Esfoliante é bom Próxima pergunta Como se chama O guarda-redes titular Do futebol clube do Porto Ai, que f***, já me estás a f*** Ei, que porra, isto é facílimo É Casillas É que eu não sabia se já era um titular ainda ou não É, eu gostava que não fosse Pelo menos nos jogos contra o Benfica Porque o cabrão farta-se defender Como se chama O capitão Da seleção venezuelana Já me f*** Não sei Estou a beberes um cafezinho Como é que se chama? Não faço ideia Sabes uma coisa? Acho que é o... É o Nicolás Maduro Não, também não Estás a falar do presidente da Venezuela Então ele não pode jogar à bola Ele faz o que naquele país Se calhar joga à bola Quer-se que eu diga quem é? Quem é? Não sei Toma lá disto Sarcásio, não vais aqui de mãos à habanar Não vais aqui, vais-te lavar Não, vou tomar banho agora Vais tomar banho Da água joada Mas para além disso Eu tenho um presente para ti Que presente? Não é mais farinha? Não, tenho um belo shaker O shaker da Prozis Para que é que serve o shaker? O shaker serve... Não sei Quando estás a fazer os teus vídeos e os metes de água aqui dentro, ou café, ou o que quiseres e misturas, estás a ver? É. E passa, e bebe por aqui, é instantâneo e podes estar a fazer os vídeos e estar a ver isto a montar. É bacana, é bacana. É, é espetacular. É, é fixe. E tenho mais uma coisa para vocês lá para casa. Espera aí que eu vou buscar aqui a minha sanita. Está na sanita. Ok, está bem. É o quê? Chocolates para vocês, pá. Chocolates proteicos, isto também substitui uma refeição. Dentro da sanita. Chocolates. Sim, mas está embalado. Está bom? Eu pensava que me estavas a chamar de gordo no início. Não, não. Que isso eu também como desses. Portanto... Obrigado. Continuem a acompanhar a banheira das vaidades. Nós voltamos para a semana com mais convidados e cumprimentos lá para a casa. Já, já, já. Fala com toda a gente. Eu falo com todos. Eu depois vou lá. Fala-lhes de vez em quando. Não, não. Fala-lhes de vez em quando. Estou sempre puxado no quarto. O programa já acabou. Caraca. Olha o que avismo. Caraca. É sério, meu. Já chega. Caraca. 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 Amém.